Olá você que chegou aqui no canal mais saudável do Brasil hoje eu tenho uma receita que estava guardada sete chaves para te passar uma receita de chá anabólico muita gente não sabe mas existem sim chás que ajudam no ganho de massa muscular e que ajudam também a queimar gordura então ele é perfeito para quem precisa definir sabe perder aquela gordura localizada secar um pouco e ganhar e trabalhar o ganho de massa muscular muitas pessoas não sabem porque sempre associa chá a emagrecimento então nesse vídeo hoje vou te passar uma receita de chá que é sensacional então fica aqui mas antes de tudo não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal colocar o seu like se você já está inscrito aqui no vídeo e também compartilhar esse vídeo com seus amigos o segredo desse chá anabólico está no malol ou ácido ursólico você vai pensar com certeza Vanessa que nome é esse pelo amor de Deus hoje eu encontro esse tal de ácido sólico ou malol você encontra meu amor uma coisa muito simples muito fácil muito barata que você encontra na feira que é a maçã na casca da maçã nós encontramos essa substância o malol ou ácido sólico que ajuda bastante no ganho de massa muscular e ele é um anabólico potente muito bacana mesmo só para você ter uma ideia esse ácido sólico ou malol ele estimula o IGF-1 que é uma molécula que vai ajudar bastante no ganho de massa muscular e também na perda de gordura ele faz os dois então é perfeita para uma estratégia de definição muscular e além disso o ácido sólico presente na casca da maçã vai ajudar no controle da glicemia no controle do colesterol e do LDL que é aquele colesterol ruim que pode fazer mal para as células do seu coração então você já viu que são vários benefícios e quando você faz o chá você concentra esses nutrientes que inclusive podem ter atuação diurética então é bastante positivo para aquelas mulheres que querem ganhar massa muscular mas sentem muita retenção hídrica então você pode fazer esse chá e aproveitar bastante esses benefícios tanto na parte muscular quanto também na perda de gordura eu sempre indico para meus pacientes e também para as minhas alunas no efeito saudável a fazer um chá power um chá poderoso porque se eu já sei que existem todos os benefícios no chá da casca da maçã no ácido sólico como eu falei para você aqui nesse vídeo eu posso associar isso a outros compostos bioativos compostos que são poderosos para o ganho de massa muscular porque eu acredito que independente se você aquela pessoa que deseja muito emagrecer que não tá querendo aí cuidar da sua massa muscular agora mesmo assim você tem que preservar essa massa muscular porque em algum momento você já vai ter emagrecido e vai querer ter aí seus músculos aí aparecendo evidentes com certeza é isso que vai acontecer e o segundo ponto é que quando a gente incentiva esse ganho de massa muscular essa parte anabólica você acelera o seu metabolismo então você tem benefícios não somente estéticos mas também benefícios para sua saúde que são muito muito mais além disso né do que aquilo que você busca no espelho por exemplo então essa receita de chá anabólico power é exclusiva aqui no canal cola nutre com certeza você não vai encontrar essa receita por aí então não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal porque você vai aproveitar os outros vídeos onde eu vou falar sobre temas muito específicos secretos que estão guardados comigo aqui um deles inclusive é falar sobre a maçã no próximo vídeo aqui do canal eu vou falar sobre os benefícios da maçã isso mesmo você já deve ter escutado aquele ditado que fala que se você consumir uma maçã por dia você nunca mais vai para o médico não sei se você já escutou isso mas de fato ela tem muitos benefícios e no próximo vídeo aqui no canal eu vou falar sobre ela então vai lá e se inscreve então agora eu vou mostrar para você a receita do nosso chá anabólico nosso chá poderoso daquele chá que vai fazer você ganhar massa muscular e perder gordura a receita é muito simples você vai precisar de 250 ml de água você vai fazer uma uma infusão você vai colocar os ingredientes que eu vou falar para você agora nessa água e você vai ferver essa água para que ele absorva todos os benefícios e os ingredientes são a casca de uma maçã grande na inteira você vai tirar essa casca da maçã para colocar nessa infusão você vai colocar também uma colher de sobremesa de gengibre né os pedaços de gengibre inclusive eu sou super fã do gengibre tem vídeo aqui no canal vou colocar no cartão aqui para você aproveitar sobre o ritual matinal que eu faço uma das receitas que eu uso gengibre pela manhã e também você vai colocar uma canela em pau pedaço de uma canela lá para você misturar nesse ponto outro item que você pode colocar nessa sua receita são três cravos da índia todos esses compostos bioativos são alimentos funcionais eles são alimentos que além de dar energia eles têm alguma substância que potencializam esse processo de ganho de massa muscular e perda de gordura então você vai tá fazendo o meu poderoso chá na sua casa da melhor forma possível então é isso agora basta você escolher o melhor horário do seu dia que provavelmente pode ser após o seu exercício para você tomar o nosso chá anabólico poderoso aqui do canal Cola Nutri e se você gostou desse vídeo quer saber um pouco mais sobre ganho de massa muscular perda de gordura não deixa de fazer a sua inscrição aqui tem uma playlist completa sobre ganho de massa muscular e eu adoro falar sobre nutrição esportiva então vai lá e aproveita nossos vídeos tá até a próxima